Olá, pessoal! Hoje eu vim falar sobre chulé. Pois é, esse é um relato de quem já viveu por isso, infelizmente, quem vê essa carinha aqui não imagina, mas já tive e posso falar pra vocês algumas dicas e dois produtinhos que vão resolver a vida de vocês. Isso é um fato. Bom, pessoal, primeiro a gente tem que entender o que é o chulé, tá? Essa palavra um pouco chata de se falar, ela nada mais acontece porque a gente tem bactérias. A gente tem bactérias pelo corpo todo e a gente sua. A gente sua pelo corpo todo e a gente sua pelos pés. Algumas pessoas mais, outras menos. E quem sua mais tem mais chulé. Isso porque quanto mais suor, mais as bactérias conseguem se alimentar e daí elas formam gases que trazem esse odor um pouco desagradável. E também, além disso, o suor deixa também o nosso pé mais úmido e a umidade no geral, não apenas o suor, mas a umidade no geral, também faz a proliferação de bactérias. Então, eu vou dar algumas dicas pra vocês. A primeira dica importantíssima é manter os seus pés sempre secos, o mais seco possível. Quando você for tomar um banho, que você terminar, você seque os seus pés. E não apenas a parte ali de fora, externa, seque bem certinho entre os dedos. Isso porque entre os dedos, como fica fechadinho, não tem a evaporação da água corretamente. Então, o ideal é você secar entre os dedos. Se você não secar, vai ter a proliferação bacteriana que pode te trazer mais odor. Outra coisa é não utilizar o mesmo sapato por tanto tempo, principalmente se você usa sapato fechado. Quem usa mais sapato aberto não tem muito esse problema de chulé, eu acredito que nem tenha. Mas quem usa muito sapato fechado, como sempre foi o meu caso, porque eu trabalho desde os 19 anos em laboratório de farmácia, em laboratório de manipulação, e também antes disso escola, então em escola a gente também costuma ir de tênis, porque tem educação física ou porque é mais confortável, então sempre tênis. Sapatilha também, algumas meninas gostam muito, eu usava mais antes, hoje eu não uso tanto. Mas sempre tênis, que é mais confortável. E outras pessoas também, principalmente homens, que usam mais tênis, que trabalham em locais que precisam de mais agilidade, né? Então, os sapatos fechados, eles fazem com que aquela umidade que o nosso pé produz, aquele suor, ele não seja evaporado, então ele fica ali sempre proliferando as bactérias e além disso alimentando as bactérias, fazendo com que elas liberem em forma de gás esse cheiro ruim. Então, não usar muito o mesmo sapato repetidamente. Se você já tem um sapato que você já usou por muito tempo e ele já está contaminado, eu sinto lhe informar, mas vai ser muito, mas muito, muito difícil recuperar ele, porque eu já passei por isso e é bem complicado, porque você às vezes laza e você põe no sol e você deixa lá cinco dias no sol e você usa uma vez novamente aquele cheiro, você sabe que não é do seu pé e que já está impregnado no sapato. Isso acontece muito, às vezes o chulé não é tão forte, mas está impregnado no sapato. Então, sempre cuidar muito do sapato e tentar sempre deixar secando no sol, sempre usar, intercalar um dia e outro, deixar ele outras 24 horas secando, usar outro, né? Sempre que puder também usar um sapato aberto dentro de casa, claro, porque para sair ninguém merece também estar usando um sapato aberto, né? Principalmente no calor, gente, tem que suar bem mais, né? Mas agora eu vou falar para vocês sobre esses dois produtos. Primeiro eu quero falar sobre esse, que é o Dermopass, que é da Abelha Rainha. Ele é um talco antisséptico. Por que eu vou falar especificamente desse? Você pode pensar, ah, mas tem vários. Eu, eu, já tive muitas experiências utilizando outros e nenhum foi tão bom quanto esse, verdadeiramente. O preço dele está variando aí de 10 a 14, 15 reais, uma coisa assim, né? Quando está na promoção, está mais em conta. E eu acho ele excelente para os pés. Ele deixa o pé bem sequinho, só que também tem uma técnica para poder utilizar ele. E eu vou mostrar agora para vocês. Bom, pessoal, como eu utilizo o talco para poder aproveitar melhor? Bom, essa é uma meia, uma das minhas meias. Eu sei que parece uma meia de criança, mas não, é minha meia mesmo. Então, eu utilizo ele dentro da meia. Eu coloco ele da seguinte forma, tá? Eu coloco dentro da meia e solto pouco, não muito, tá? Não muito pouco também, uma quantidade boa aqui. E aí, ó, até espalhou tudo para lugar, mas é assim mesmo. Essa quantidade que eu utilizo, eu acho que a quantidade vai influenciar bastante. Eu coloco dentro da meia pelo seguinte motivo. Quando eu utilizava espalhando pelos pés, eu sentia que eu perdia muito produto. Então, eu colocava nas minhas mãos e passava nos pés. Eu sentia que tinha pouco produto que realmente grudava nos meus pés. E o resto caía no chão. E também, se eu tentasse, né? Que aqui tem uns buraquinhos, olha, estão vendo? Uns buraquinhos. Se eu tentasse colocar direto no pé, mesma coisa. Um pouco ficava, um pouco caía. Porque é pó, vai cair mesmo. Então, eu colocando aqui dentro da minha meia, depois eu coloco no sapato, no tênis, eu sinto que eu consigo ter uma qualidade melhor do produto, tá? Porque o produto vai estar ali, eu não vou perder ele. Ele vai estar o dia inteiro ali, não vai ter saturado, sabe? E vai estar secando, que realmente é para isso, é para secar o suor que a gente possa ter, tá? Quando eu não utilizo, às vezes eu estou muito corrida, pego e não utilizo, eu sinto, não sinto o dor. Porque não dá tempo em um dia. Não é um dia que você vai ter o seu chulé. Mas eu sinto o suor do meu pé. Meu pé fica muito mais suado. E também, gente, quando eu coloco na meia, um pouco, claro, aqui na meia tem tramas que vão passar o pó para fora, para perto do sapato, em contato com o sapato. Eu sinto que eu também protejo um pouco o sapato. Porque é a quantidade que eu passo, é uma quantidade suficiente para isso. Outra coisa também, se você tem o seu sapato aí que já está todo danificado por conta do cheiro, você pode também deixar, depois que você utilizou ele, você pode também deixar com um pouco de talc antisséptico dentro, tá? Mas, Cássia, eu vejo muitas coisas sobre bicarbonato de sódio para passar, algumas receitinhas caseiras, leite de magnésia, outras coisinhas. O que você acha disso? Bom, gente, assim, não tenho nada contra receitas caseiras. Se você quer fazer, faça. Também podem ser eficazes. Também são eficazes. Com o bicarbonato também, ele faz uma modificação ali naquele ambiente, que faz com que não prolifere tantas bactérias. Mas o problema é que eu encontro em fazer receitas caseiras ao invés de utilizar um produto pronto. Eu acho assim, quando você tem um produto pronto, barato, que dura muito, muito tempo como esse, você vai utilizar todos os dias, vai fazer disso uma rotina, porque é fácil. Agora, você pensa, você está lá com o bicarbonato de sódio, lá, sei lá, num saquinho ou num potinho, que ele já não tem essa facilidade de ter os buraquinhos, já é uma coisa mais complicada. Então, cada vez que você vai usar, você tem que pegar uma, sei lá, uma colherinha, uma espatulhinha, ou você tem que abrir, que nem se for um saquinho, você está ali fechada e você tem que abrir o saquinho, depois você tem que fechar o saquinho. Então, isso pra mim, quando não é uma coisa própria pra isso, eu acho que vai acabar te deixando um pouco sem vontade de fazer todos os dias, isso não, pode ser que não vire uma rotina. Infelizmente, quem tem chulé, porque sua muito, tem que fazer disso uma rotina. Então, pra mim, um produto pronto, um produto acabado, é muito mais vantajoso nessa questão. Só que aí, tem um porém, porque quem usa sapatilha, como eu já utilizava bastante há muito tempo atrás, não vai conseguir usar talco, porque sai pisando talco, eu já fiz isso na minha vida, a gente sai pisando talco e voando talco pra todo mundo até lugar. Então, tem uma outra opção. E essa outra opção é esse desodorante creme antitranspirante da Avon sem perfume. Esse aqui. Bom, gente, por que esse em específico? Na verdade, você pode utilizar qualquer desodorante que você tenha. Isso por quê? O que tem no desodorante? No desodorante, a gente tem alumínio. O alumínio entra nos poros e impede a sudorese. Então, impede que a gente possa vir a suar. Então, esse alumínio vai fazer isso. Então, todos os desodorantes vão ser bons no caso de suar. Porém, o que eu acho é que quando você passa uma coisa com um cheiro característico, que você ainda não tem o seu chulé controlado, então você vai ter... pode ser que misture ali os cheiros e fique uma coisa um pouco estranha. Então, por isso eu indico um sem perfume. E por que, Cássia, esse específico da Avon sem perfume? Porque em creme você consegue dosar muito bem, por exemplo, um rolom. Você não vai conseguir passar direito porque é um rolom, você não vai passar no seu pé. Não é mesmo? Então, um spray, por exemplo. O spray, pra mim, é um pouco a mesma coisa, sabe? Meio que você vai perder produto, você não vai colocar no local que você precisa. Por quê? Porque o ideal é você passar, assim, nos seus pés inteiros, em pouca quantidade, porque ele reseta bem os pés. Inclusive, qualquer desodorante que você passar. Então, em pouca quantidade, mas principalmente, gente, entre os dedos. Então, pra você passar entre os dedos, tem que ser um em creme. E por que esse da Avon? Porque é esse que eu já utilizei, é esse que eu sei que funciona, tá? E esse é barato, gente. Ele custa, quando não está na promoção, em torno de 5 reais, mais você encontra ele, tipo assim, compre um por 5, leve outro por 3,50, sei lá, uma coisa assim, sabe? Então, é bem baratinho. E não tem cheiro pra poder misturar com o cheiro do chulé e, de repente, ficar pior, tá? Então, é isso que eu gostaria de passar pra vocês. Gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo com quem vocês sabem que precisa, porque isso pode mudar a vida de alguém. É muito chato, é muito incômodo uma pessoa que tá ali, de repente, tá entre os amigos, não consegue tirar o sapato, porque sabe que vai estar um cheiro desagradável, tá? E quem tem, gente, não é falta de higiene nem nada, porque realmente tem mais suor no pé, mais do que as outras pessoas, tá? Então, compartilha esse vídeo com essa pessoa que realmente precisa dessa informação. E se inscreve no canal, porque daí você vai ficar por dentro dos outros vídeos que eu postar aqui. E, além disso, eu vou deixar dois vídeos linkados aqui, caso você queira continuar aqui comigo. Continua aqui comigo, tá? Assiste mais um vídeo, vamos continuar junto. Até a próxima! Tchau, tchau!